Música Estamos com mais um episódio de Beleza Sem Fronteiras E hoje eu estou caracterizada para entrevistar uma promessa do Carte Internacional Gabriel Lima Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo Tudo bem, obrigada Então, Gabriel, quando você começou a pensar em Carte? Quando você começou a pensar em correr? Eu tinha 10, 12 anos e eu vi de fundo na janela de trás do carro Um lugarzinho ali que estava fazendo barulho de carrinho De repente eu pedi para dar uma volta e não teve mais volta E quando você começou a competir? Com que idade você começou a competir? Foi em 2018 com 15 anos Eu comecei com o meu primeiro Carte na pista local da cidade Fiz uma prova de teste Continuei na mesma categoria até o final do ano e depois... Conta aí o nome da sua cidade Porto União Fica aonde? Fica no Paraná Em divisa com Santa Catarina São duas cidades gêmeas Porto União e União da Vitória Porto União e União da Vitória São cidades aqui no interior do Paraná Para quem está vendo isso fora daqui Para quem vê isso na Europa Paraná e Santa Catarina são os estados vizinhos E as cidades ficam bem na divisa Quantas horas de Curitiba está lá? Três horas Três horas da capital paranaense Só para vocês terem noção E como é nessa cidade hoje ter um esportista a nível internacional? É bem louco porque eu encontro o colega do passado que vem e pergunta como está indo, como é que é, andar em Carte e isso é uma loucura, né? Você sabe que depois de uma visualização em TV, visualização lá fora, redes sociais já ajudam, né? Mas você sabe que depois que você aparecer na TV, esse assédio vai aumentar, né? Meu Deus do céu, não sei se estão preparados então para tudo isso Eu te falo assim, ó Tem gente que fala que fama é diferente de sucesso, né? É, você hoje está fazendo sucesso nas pistas E agora vai começar a fama Então te prepara Ah, não sei se a fama é uma parte boa ou a parte ruim então do sucesso É bom para a parte que você vai ser reconhecido realmente pelo que você faz Vai ser visto tanto no Brasil quanto no exterior pelo que você faz Como grande atleta que você já é com 17 anos de idade Mas ela vem com um cargo, ela vem com um pezinho aí Que é ser reconhecido em todos os lugares E vou te falar, é bacana Você imagina assim, ó Você chegar numa pista em Fortaleza, por exemplo E eles te reconhecerem Ah, você não é o Gabriel Lima? O que você vai achar dessa ideia? Meu Deus, vai ser uma loucura, né? E uma satisfação imensa ver que está dando fruto todo o progresso que eu tive com o Focard É muito legal ver a mentalidade do Gabriel e a concentração dele Ele vai contar para vocês qual o hobby dele entre as competições Conta aí Entre uma bateria ou outra das competições, das corridas, dos treinos, das aulas no colégio, na faculdade Eu gosto de jogar xadrez Eu acho muito legal o estímulo mental que o xadrez traz O concentração que você tem que ter Você tem que desfocar de tudo Aprender as táticas, as manhas, as armadilhas Táticas, manhas e armadilhas Isso tem uma pista também, né? Eu gosto de simular um pouco o xadrez com o kart Porque o xadrez é uma tática parada O kart é um posto Você se afetar, você tem que achar a família, um buraco ali Então você tem que acertar Mas a 120 por hora, então Eu acho que eu consigo conciliar bem os dois e juntar A concentração, a inspiração para isso Vem de um grande atleta brasileiro Quem é? E como você vê esse atleta como sua inspiração? Bem, o atleta brasileiro com certeza é o Tom Senna Um grande ídolo para mim Eu gosto muito do estilo dele, da concentração que ele tinha Pré-corrida e pós-corrida Eu acho que isso tudo é muito interessante Ainda mais vendo as frases deles Que ele sempre disse que ele nunca queria estagnar Sempre queria melhorar como pessoa, como piloto Eu levo isso para a minha vida como um ditado Vocês imaginem que o Gabriel nasceu após a morte do Ayrton Senna E a gente vê um grande campeão Que corria em tempos que eram diferentes da Fórmula 1 E que inspira pessoas até hoje Tanto como atleta como como pessoa Certo? Certo E a influência do Ayrton não prende só pessoas dentro do automobilismo Dá para ver que ele é um atleta que despertou toda a nação E essa é uma das minhas metas como pessoa e piloto É trazer inspiração para toda a nação Olha, um garoto, um jovem de 17 anos Que tem grandes metas, que tem grandes projetos A gente vai acompanhar tudo isso aqui A gente vai acompanhar toda a sua trajetória dele nesse ano O crescimento dele nas pistas E a gente já vê o crescimento dele no dia a dia E como que fica o coração da mãe Quando você entra na pista Mãe do Gabriel é psicóloga Como que ela vê o coraçãozinho dela acelera duro? Bem, minha mãe sempre tenta me acalmar antes das corridas Por ser psicóloga, ela sempre tenta trabalhar muito bem O lado emocional da gente Mas às vezes parece que quem está mais nervosa é ela E que a gente tem que acalmar um pouco É que mãe é mãe, né? A mãe, ela fica fora da pista Rezando para que corra tudo bem Para que não tenha nenhum acidente Para que não aconteça nada Para não se machucar Mas mãe é mãe a vida toda Isso ela não vai mudar, não E o seu pai? Seu pai te acompanha Tem um grande incentivador Foi quem te deu o primeiro kart Profissional, né? Para você treinar Conta um pouquinho dele Como é essa convivência sua com ele? Bem, minha convivência com o pai é muito boa Eu gosto muito da mentalidade dele Ele sempre quer o nosso melhor Trechar a gente feliz Fazer com que a gente faça coisas que a gente gosta Então, ele é o meu maior apanhador Para qualquer coisa que eu tento fazer Se eu quero andar de kart Se eu quero andar de esporte Eu sei que ele sempre vai estar lá para me apoiar E eu acho muito legal Família é sempre muito importante, né? E quais as tuas perspectivas para esse 2021? Seus novos projetos? Dá aí Grandes perspectivas no Brasil e lá fora? Bem, as perspectivas para esse ano no Brasil vai ser a maior possível Tentar ganhar o máximo de corrida A gente está se preparando intensamente para tudo isso Lá fora eu busco cada vez mais contato Tentar levar o meu trabalho para todo mundo É um garoto que em dois anos já teve um desenvolvimento astronômico E se continuar com essa concentração, com essa vontade Vai passar muito dos antigos para trás E como você vê essa competição com quem já está indo nas pistas há muito tempo? Ah, eu acho isso uma grande disparidade do kart, né? Porque quem começa mais cedo tem muita vantagem Quanto mais experiência você adquire, melhor você fica Então, como eu comecei há pouco tempo a correr Eu tenho que correr atrás Tenho que tentar me aprimorar cada vez mais rápido Então, é uma grande dificuldade Mas eu acho que é uma força para mim Porque eu sempre tenho algo para tentar melhorar e nunca ficar estagnado no mesmo É, mas nesses dois anos você já mostrou o que veio, né? É, a gente vem melhorando cada vez mais e cada corrida é um aprendizado E a parte física? Você tem isso... Qual o teu treinamento diário, alimentação? Você cuida disso também? Tem que cuidar como piloto A parte física é muito importante Porque dentro da pista você não pode cansar Você tem que sempre estar no melhor estado possível Dentro das 15, 20 voltas na corrida Você não pode sentir desgaste nenhum Senão você perde rendimento E a constância no tempo é muito importante Então, eu comecei a fazer academia três vezes por semana Treino intensivo Sempre trabalhando todos os músculos que o automovilismo requer A dieta sempre tem que ser forte Sempre estar em dia Conta para mim aqui as suas redes sociais Como o pessoal te acha E como eles conseguem te seguir para ver as competições que você vai estar participando Bem, o meu Instagram é g.lima22 O Instagram da equipe está marcado no meu Instagram Se alguém quiser entrar em contato eu tenho essa fonte O meu Facebook é Gabriel Petrovski de Lima Mas a principal é o Instagram mesmo Gente, aguardem O programa Beleza Sem Fronteiras vai acompanhar o Gabriel durante todo 2021 Vocês vão ver a evolução desse menino Que já foi enorme nesses dois anos E vamos acompanhando as competições Vamos acompanhando o making of Vamos acompanhar a equipe A gente está acompanhando aqui atrás Eles estão preparando o carro agora para os treinos Vocês sabiam que tem dois carros? Pois é Tem que acompanhar o carro para o treino Acompanhar os treinos dele E depois tem um carro de competição ali São diferentes, né? Então nós vamos acompanhar todo esse processo E vocês veem aqui no Beleza Sem Fronteiras Até a próxima Olá! Hoje eu estou aqui na Noa Carola Beg Bistrô do meu amigo João Carlos Farrapa Na rua Luiz Barreto Murat 636, bairro alto em Curitiba Vem comigo conhecer E aqui temos estas opções de norte ou sul E já exatamente para enquadrar as harmonizações Me conta, João, como é feita a harmonização Desses rótulos com os pratos que você serve aqui no bistrô? Geralmente nós puxamos sempre pratos portugueses E de acordo com a proteína ou com o prato que nós servimos Nós propomos sempre um frutado diferente Ou uma estrutura de vinho diferente Exatamente para não ser tão agressivo Para casar bem com essa proteína E para manter essa harmonização clássica Que é de vinhos com portugueses com a comida portuguesa Então, convido vocês a ver conhecer a Tega e Bistrô no Acarum Rua Luiz Barreto Murat 636, no bairro alto em Curitiba Saúde! Que dia! Olá! Estamos de volta com Beleza Sem Fronteiras Agora com um assunto que eu amo falar aqui A beleza de dentro para fora Que as pessoas podem ter a mais na sua vida Paulo Dorta e Sintonia Quântica Bem-vindo, Paulo! Obrigado! É um prazer estar aqui O Paulo tem uma história muito bacana Porque ele vem de outra formação E mudou total de filosofia Conta para mim essa mudança Eu era seminarista Estudei filosofia E a partir da filosofia O estudar filosofia Ela deu uma base para buscar conhecimento Passei por várias situações Várias empresas Quando eu saí do seminário E a busca pelo conhecimento Me levou ao conhecimento E ao estudo da física quântica Não como um estudo acadêmico Mas como um estudo pessoal E esse estudo pessoal Ele foi entrando junto com as práticas integrativas Com as terapias holísticas Ou integrativas Como queira chamar E aí eu fui casando as duas coisas Eu sou mestre em Reiki Eu sou massoterapeuta E aí quando entra o estudo particular Da física quântica Eu comecei a ver que muita coisa Da física que nós aprendemos na escola Não é aplicada no nosso dia a dia E eu comecei a partir dessas técnicas De Reiki, massoterapia A aplicar o conhecimento da física quântica E começou a surgir o sintonia quântica Que é uma terapia hoje Que ajuda muitas pessoas Agrega muito valor E faz assim Transformações muito legais Tá, me conta um pouquinho Como funciona a sintonia quântica Porque eu já fui atendida Já conheço um pouco Eu fui atendida por uma aluna sua Mas conta pro pessoal Como é esse atendimento O atendimento do sintonia Ele dura aproximadamente uma hora E o sintonia ele trabalha com foco Ele é uma terapia integrativa Que ele trabalha com foco Bem específico Então se você vai fazer Reiki Por exemplo Você quer ser energizado Se você vai pra buscar uma constelação Uma constelação familiar ou sistêmica Você vai com um problema muito específico Com sintonia ele vai mais ou menos por outro caminho Por mais que você chegue com uma dificuldade O terapeuta ele vai buscar a sua liberdade em primeiro lugar Então seja ela pessoal, afetiva, social, familiar, profissional Que são os aspectos que o sintonia trabalha Por mais que você venha com um problema O sintonia ele vai buscar Aonde se iniciou esse problema Nas fases da tua vida E ele vai buscar o primeiro aspecto É fazer com que você seja livre Então vamos imaginar que você venha pra mim Dizendo que tem um problema financeiro A partir da técnica do sintonia Nós vamos, tanto eu quanto os alunos E outros terapeutas nós vamos entrar no seu campo E buscar aonde está a raiz desse problema E muitas vezes você não se lembra Então na cabeça do terapeuta vem lá Vem uma sensação de lá 13, 14 anos E aí você consegue identificar isso A partir da visão do terapeuta Então ele vai um pouco diferente de outras terapias Então o primeiro foco é liberdade O segundo é prosperidade E depois felicidade Então dentro desse carro-chefe Ser livre, próspero e feliz O sintonia ele vai tirando medo, culpa, julgamento e erro Da vida pessoal, afetiva, social, familiar, profissional, financeiro e espiritual Então ele vai abrindo esse leque A partir do primeiro aspecto que é a liberdade Então nós nascemos pra ser livre O sintonia acredita que todos nós nascemos para ser livres Então tu pode até me questionar Mas liberdade existe? Sim, liberdade existe Livre-arbítrio existe? Sim, livre-arbítrio existe Você pode muitas vezes escolher entre a situação que você está vivendo Uma outra possibilidade ou ficar pior E muitas vezes nós escolhemos ficar no pior É básico Essa busca pela liberdade, pela felicidade É uma coisa constante Só que, como você falou Às vezes tem aquela crença Às vezes tem aquilo que está guardado lá Que você nem sabe que está Eu trabalho com barras de águas Então eu sei bem o tanto de coisa que tem guardado Que a gente não sabe que tem Crenças limitantes Crenças limitantes E coisas que aconteceram Desde o útero que você fica guardando E aí você fala assim Ah, por favor Eu preciso ganhar dinheiro E não consigo ganhar dinheiro Já começa assim, né? Você fala assim Eu não consigo Já primeiro bloqueio Aí tua liberdade acabou Já era Então, como poderia Trazer mais essa liberdade para as pessoas? Você dando assim, uma dica Procure aonde, como, quando E os seus alunos Porque é uma busca interna Isso que você falou Quando a gente começa a estudar física quântica Quando a gente começa a estudar terapia A gente começa a estudar para a gente, né? É isso mesmo E você dá curso hoje As pessoas podem procurar O atendimento E podem procurar o curso também, né? As duas coisas Pegando a tua pergunta Como buscar a liberdade Como encontrar a liberdade A ideia da liberdade Ela vai muito no sentido de você buscar a sua neutralidade Então, dentro da física O elétron Ele tem três energias, digamos assim Para você entender aí de casa Existe a energia negativa Que é o elétron A neutra Que é o neutro E o próton Que é a positiva Então, a maioria das pessoas Querem ficar positivas Querem Ah, eu tenho que pensar positivo Eu tenho que ser alegre É errado Dentro do sintonia É um pensamento errado Ah, então eu tenho que ficar negativo Tenho que ficar procurando problema Também é um pensamento errado Dentro do sintonia A liberdade Ela se encontra no espaço neutro Então, se você está na sua neutralidade Você consegue verificar Quem está no negativo E quem está no positivo A partir dessa neutralidade De você estar no neutro Você consegue entender os processos Das pessoas que estão ao teu lado E mais uma coisa que agrega Dentro do sintonia É que todas as emoções Todas as emoções São negativas Então, o sintonia Ele trabalha com o sentimento E o sentimento Ele pode ser afetivo Ou ele pode ser emocional As emoções são ruins Então, quando você tem um sentimento De afeto Eu gosto de você Então, eu sou seu amigo Eu convivo contigo Então, isso é um sentimento afetivo Se eu sou seu amigo E tenho ciúmes de você Se eu quero controlar você Se eu fico cuidando de você Se você é mais amigo do outro Do que meu Você está entrando numa emoção E você está indo Justificando A sua atitude negativa Como sendo positiva Ah, mas eu estou querendo cuidar de você Então, é um pouco disso Que a gente tem que entender Que muitas vezes Dentro das crenças limitantes Nós justificamos Um pensamento Uma atitude negativa Como sendo positiva Então, o sintonia Ele começa a trazer Essa consciência maior De quem você é E de como você pensa Quanto mais você pensar Neutro Ou seja Você é minha amiga Eu gosto de você E você tem a sua vida Ah, ficamos 15 dias Sem nos ver E a ideia De quando a gente se ver De novo Nós vamos nos ver E conversar Como se fosse ontem Sem ter cobrança Sem ter exigência Ah, não me ligou Então, é mais ou menos Essa a ideia Do neutro E do sentimento afetivo Dentro da linha Do pensamento Do sintonia É, por isso que a gente Tem aqueles amigos Que você fala assim Eu posso passar anos Sem falar com ele Quando eu sentar com ele Para conversar Vai parecer que foi ontem A nossa última conversa É, o sintonia Ele valoriza muito Muito mesmo A questão da Amizade Valoriza a família Só que muitas famílias É, tem uma energia De cobrança muito grande É, mãe cobrando Irmão cobrando Pais cobrando Então o sintonia Ele olha para essas coisas Valoriza e coloca você No neutro Então a minha mãe também Ela é Ela cobra muito A minha mãe é chantageista É, como todas as mães Só que eu entendo hoje Esse posicionamento De chantagem Que, afinal de contas Ela deu a vida Para me dar a vida Então eu entendo isso Mas eu também tenho Que viver a minha vida E aí Cortar o cordão obelical Emocional É ficar só no afeto Olha, eu entendo O que você fez para mim Eu valorizo O que você fez para mim Mas eu preciso Viver a minha vida É colocar minha mãe No lugar de mãe E eu no lugar de filho Que é um pouco Do que a constelação fala E os amigos São aqueles Que você escolhe Muitas vezes A amizade Ela pode ou não Ser de mão dupla Mas Na maioria dos casos É de via única Então você pode ser amigo E a outra pessoa não Mas é uma escolha Pessoal sua Amigos são a família Que a gente escolhe É a família que a gente escolhe É aquela que não te traz tantos desafios E realmente Essa coisa de família É para te desafiar o tempo todo Para você conseguir ser neutro É, faz com que a gente reflita É, faz com que a gente reflita É, quem nós somos Né, quem Da onde nós viemos E para onde a gente vai Muitas famílias É, impedem que a gente Encontre o nosso caminho É, por tanta limitação Que coloca E a gente se colocar no neutro Nós nos colocarmos no neutro E olhar para a história Pessoal Independente da família Faz com que a gente tenha mais liberdade Paulo Posso ficar aqui horas Conversando contigo Mas infelizmente Está uma delícia Nosso tempo está acabando Passa seus contatos Para cursos Atendimentos Como o pessoal pode te encontrar Vamos deixar tudo aqui Embaixo Mas passa para o pessoal te encontrar aqui Tem o site Para os cursos É paulodorta.com Também o Instagram Paulo Arroba Paulo Dorta Sintonia Que são os caminhos mais fáceis De encontrar Então Instagram Arroba Paulo Dorta Sintonia No site Paulo Dorta E também tem Facebook Paulo Dorta E também O Youtube Paulo Dorta E no Youtube Tem muito material Disponibilizado Lá Para quem quiser saber Um pouco mais Sobre esse conteúdo Obrigada Paulo Gente Obrigada Até o próximo programa Beijo Tchau 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 Tchau